Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de algum tempo aqui vamos voltar a postar um vídeo interessante para vocês. E o assunto que eu quero compartilhar com vocês aí pessoal é sobre as expressões. Expressões do Civil 3D. Talvez você já deve ter ouvido falar que o Civil consegue trabalhar com as expressions, ou seja, você consegue definir algumas condicionantes a partir de algumas variáveis, algumas expressões que você mesmo define. E o resultado pode ser utilizado tanto para um label ou para um table, dentro daquele objeto que você inseriu uma expressão. Então é muito legal mesmo, bem interessante. Nesse vídeo, eu vou postar mais alguns outros vídeos sobre expressões, mas nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre um assunto inclusive que surgiu até com um cliente que, de acordo com o perfil da rede, como é que a gente consegue determinar, por exemplo, o tipo de escuramento. Então o tipo de escuramento é feito, de acordo com os dados que o cliente me passou, é feita uma determinada conta, que é a média da altura da montante da GIs, das GIs de montante de usante. E aí a partir dessa média da altura, então determina-se o tipo de escuramento. E aí com o tipo de escuramento, você consegue, a modo grosso, determinar, por exemplo, de acordo também com o diâmetro do tubo, determinar a largura da vala. Se você tem largura da vala, a altura média e o comprimento do trecho, consequentemente você pode ter aqui também o volume, a média, ou um volume estimado, escavado para aquele trecho. Então isso aí é uma coisa bem legal, dinâmica, que pode ser feita a partir das expressões. Então vamos lá, vou explicar para vocês inicialmente como é que a gente cadastra inicialmente esse esquema do tipo de escuramento. Então esse cara aqui é específico no tubo, ele é específico aqui no tubo. Então, se eu vir aqui, Settings, Pipe, Label Styles, Plan Profile, tenho aqui Expressions, tenho aqui inclusive nesse template algumas Expressions que eu utilizo. Já tenho até pronto essas expressões que eu acabei de dizer para vocês, mas eu vou inserir aqui uma nova. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui na descrição o tipo de escuramento, dois pontos, e vou colocar assim, de 0 a 1,25, vou colocar assim, esse cara vai ser tipo 1, tipo 0,1. De 1,25 a 2,5, será então o tipo 2. de 2,5 a 3,5, vamos colocar assim, tipo 3. Ou seja, porque uma coisa que é importante você saber, o retorno da expressão é sempre numérica. Ele não é uma, o retorno não é, o retorno dessa expressão não é alfanumérica, é simplesmente double, simplesmente uma informação numérica, que aí eu posso determinar se ela é double, se ela é coordenada, se ela é o que, se ela é o que for. Mas como é numérica, então eu não posso colocar assim, a escrita do escuramento, então por isso que se você olhou ali, você viu tipo 1, tipo 2, e assim por diante, que é o que vai ser resultado. Então tipo 3 vai ser esse cara aqui. Estou só escrevendo aqui, inicialmente para organizar a ideia. e marcar que isso vai ser tipo 5. Talvez aí, método não destrutivo. Vou colocar aqui, tipo de escuramento. Está bem? Então vamos lá, como é que eu faço aqui? Então eu vou colocar, é uma condicional. aqui são os parâmetros do tubo, ou do objeto que você está trabalhando, e aqui são as expressões que você pode inserir. arredondamento, cima, baixo, tangente, secante, cosseno, enfim, logaritmo, tem um monte. E o se, o famoso se, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então, se, vamos colocar assim, só que antes, eu tenho que fazer aqui, uma média, da altura. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte aqui, vamos copiar esse cara aqui, cancela, vamos criar aqui um novo. Vamos chamar assim, média, trechos, média trechos. Então vai ser assim, vamos pegar aqui, a média trechos, ela vai ser aqui, vamos colocar, start cover, mais, end cover, tá? Dividido por 2, só que aqui, é o seguinte, eu tenho que colocar, o diâmetro do tubo, aqui também, o inner pipe diameter, tá? Ok? Porque ele vai ter que, o cover, que ele considera aí, é o cobrimento, né? Até a GS, tá? Então, aí ele vai dar até uma média dos trechos, a partir desse cara aqui. Ok? Bem tranquilo, né? Você percebeu aí? Dá um ok. Olha só que interessante, quando eu crio uma nova expressão, agora eu vou voltar naquela, que eu fiz aqui, colocar aqui, como tipo de, escuramento, colocar, olha só, vou colocar o if, né? E aqui, eu tenho aqui, ó, aquele carinha lá, média do trecho, tá vendo aqui? Né? Então, olha lá, então, vou colocar aqui, média do trecho, tá vendo? Então, se, quem que é esse cara? É o cara que a gente acabou de cadastrar lá, acho que é o média trechos, né? Acho que é o média trechos. É, como eu falei, já tinha mais de um, né? Tá? Então, se média trechos é menor, é, é, é menor ou igual a 1,25, eu retorno zero. Se não, if, aí eu faço, se média do trecho é maior que 1,25 e menor igual que 2, é, média do trecho menor ou igual média dos trechos e média do trecho. Deixa eu só tirar aqui esse sinalzinho, colocar ele aqui, ó, menor e média do trecho menor ou igual a 2,5 eu vou retornar 1. aí eu faço outro condicional. Se média trechos for maior que 2,5 e média trechos menor ou igual que 3,5 retorno 2. Faço se de novo. se média trechos for maior que 3,5 e média trechos menor ou igual que 5 retorno deixa eu ver se eu pulei. Não, tá certo. Retorno aqui retorno 1 esse aqui eu retorno 3 e esse aqui eu retorno 4. Né? Aqui eu retorno 1 esse aqui eu retornei 2, né? Deixa eu ver aqui. Ah, acho que, ó, de 0 menor que menor que 1,25 vai ser aqui, ó. Aqui 25 vai ser tipo 1. Aqui tipo 2 aqui tipo 3 e aqui tipo 4 aí se não 5 Entenderam? O restante vai ser maior que 5. Eu tenho aqui 1 2 3 né? 4 parênteses. Tá? Vou colocar assim tipo de escuramento YouTube pra gente se localizar. Pronto. Feito isso, ó, olha só que interessante. Eu vou vir aqui no meu label eu vou vir aqui no meu aqui no meu label de tubo em perfil tá? E vou inserir um aqui é... posso... Vou inserir esse aqui, ó. Planta tubo circular e vou adicionar ele aqui nesse cara. Tá? Ele só tem a setinha, não tem problema. porque eu vou entrar nele e vou adicionar aqui, ó. Tá oculto, né? Extensão, pá, pá, pá. Deixa eu colocar true dá um apply ó lá vai ver as informações vamos tirar esses caras e colocar aqui, ó ó tipo de escuramento YouTube vamos colocar um aí vou colocar esse tipo dois pontos vamos ver ó esse cara aqui vai ser tipo 2 ó tá vendo? E esse aqui também ó vamos ver o mais profundo aqui, por exemplo ó lá tipo 3 tá vendo? lá tipo 2 vamos ver se a gente acha um ó vamos ver esse aqui tipo 2 também né? Certo? Vamos até checar aqui se você quiser você pode também aqui, ó adicionar quanto que deu essa média de altura ó vamos ver aqui tipo de escuramento é média a gente usou isso aqui, né? ó média trechos vou colocar aqui média vamos ver a 1,75 2 e tanto tá vendo? lembra que a gente tinha colocado aqui ó vamos aumentar mais aqui tipo de escuramento é de 0 a 2 de 0 a 1,25 é o tipo 1 de 1,25 a 2,5 é o tipo 2 tá vendo? de 2,20 de 2,50 perdão de 2,50 a 3,50 é o tipo 3 ó estamos vendo tipo 3 aqui ó 3,50 né? se eu forçar a barra aqui ó ó tipo 4 porque ultrapassou ali, né? tá vendo? tá? então esse é o label que é que eu ensinei pra vocês como é que a gente insere as expressões tá? inicialmente ensinei aqui como é que a gente define, por exemplo o tipo de escuramento a partir da média da altura do trecho né? que foi lançado no tubo ok? então tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado até a próxima